Bom, a gente se conheceu em 2008, por conta de amigos em comum, o Murilo estudou a vida inteira em uma escola, e aí quando eu fui para essa escola ele saiu, mas como a gente tinha amigos em comum, a gente acabou se conhecendo. Eu achava que nunca ia rolar nada, porque para mim a Mayara era realmente quase que inatingível. Mas enfim, aí eu fui conversando com as amigas dela, que ela foi pegando amizade, e desde que a gente ficou, a gente sentiu mesmo que era para sempre, que aquilo que falam, que não dá muito para explicar com palavras, mas... A gente sente quando é de verdade. Ah, o Murilo ele é muito atencioso, amoroso, educado, sempre me respeitou, e a gente se está muito bem, de verdade, ela é um grande amigo, e o amor da minha vida. É, é o que eu falei, né, quando eu vi a Mayara assim a primeira vez, já não saiu mais da cabeça, né? E a Mayara é esse jeito dela, tímida, mas quem vai conhecendo vai sabendo que ela é realmente especial. E você também. E é isso. E aí 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 This letting go is so beautiful Cause you make it so easy to fall so hard You're the reason I believe in something I don't know